Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sempre bom ter vocês por aqui. Vamos falar um pouquinho mais de Vasco aqui, já nesse formato aqui, que eu não tenho saco mais para poder ficar montando cenário, ligando o microfone, para poder ficar sendo rejeitado pela torcida que deveria assistir vídeos como o meu, como o de várias pessoas aí, que falam a verdade sobre as coisas que acontecem dentro do Vasco. Então se você gosta, eu peço para você, se inscreve no canal, deixa seu like, vou fazer vídeos assim aqui, todo lado de fora aqui da minha casa, então se rolar um ruído externo aí, ou você sai do vídeo, ou você ignora, enfim, faz com que você bem entender. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder falar sobre as besteiras que o Barbieri anda fazendo no Vasco da Gama, e que as pessoas acham que os torcedores, como eu, com a camisa do Bascão aqui, não podem falar nada. Você não pode falar mal do Barbieri. Barbieri, quando começou a treinar o Vasco, por exemplo, começou até bem, implementando um estilo de jogo ali, e apesar de o estilo de jogo que o Barbieri implementa usando aí, jogando, treinando o Vasco da Gama, melhor dizendo, é um estilo que funciona muito bem no ataque, mas na defesa é totalmente ridículo. Então é nítido quando o Vasco pega um time bem organizado, que saiba se defender, e saiba sair jogando, esse time naturalmente vai sair toda hora na cara do gol, porque esse esquema da defesa do Barbieri é ridículo. Barbieri tem que mudar isso, que não é de hoje, em todo clube que o Barbieri passa. O Barbieri não presta atenção nesse quesito, e também não faz questão de evoluir. E o Barbieri estava treinando bem o Vasco, vamos ser sinceros, que vamos ser honestos. Vamos falar aqui que o Barbieri estava fazendo um bom trabalho. Porque estava mesmo, vamos ser hipócritas aqui de criticar o cara sem motivo. Mas a verdade é que o Barbieri, duas coisas podem estar acontecendo. Ou o Barbieri está sendo pressionado internamente a fazer esse monte de cagada que ele está fazendo, ou o Barbieri é só um técnico burro mesmo. E o que são, o que é, William, esse monte de cagada que o Barbieri anda fazendo, que você está falando aí? O Barbieri, por exemplo, tem dois goleiros, dois. Ivan, que é um bom goleiro sim, apesar de alguns gols que tomou, que não foram falhas dele. É pegador de pênalti, é um goleiro que tem um potencial para ser o titular do Vasco da Gama. E o Barbieri tem o tal do Léo Jardim, que só defende bola que vem em cima dele. E olhem lá, tá? Nem são todas as bolsas que vem em cima dele que ele defende. Que tomou um monte de gols, tomou um gol do meio de campo aí, do cano. Não tem tempo de reação, falha miseravelmente toda hora com o tempo de reação. Não sai nas bolas. O Léo Jardim, que é o goleiro do Barbieri, não sai nas bolas. A bola vem na pequena área e ele não sai na bola para dar um soco. E o Léo Jardim não sabe sair jogando com os pés. E vocês percebam, o goleiro do Léo Jardim não sabe sair jogando com os pés. Ele toda hora, quando está pressionado, dá chutão. E você tem o Ivan no banco. Aí o Léo Jardim, por exemplo, não acertou um canto. Um canto, praticamente. Na disputa de pênaltis contra o ABC. Aí eu te pergunto, você tem um goleiro que é pegador de pênalti no banco. Alguma coisa está acontecendo, já que esse goleiro era o titular. Isso é uma das primeiras merdas que o Barbieri anda fazendo aí. E que ele não fala nada. Ele com aquela postura do Barbieri e do Flamengo. Vocês se lembram? Todo soberbo. Não, porque é bem isso, não sei o que. E já carrega nas costas aí. Uma eliminação para o ABC. Uma sova que tomou aí do River Plate numa pré-temporada. Já carrega aí no seu currículo também, já pelo Vasco da Gama. Uma temporada esquisitíssima. Quase ficando de fora das finais do Carioca. Vamos falar disso aqui. Se você gosta, deixa seu like aqui ou comenta aqui sua indignação. Se você não gosta, já pode pular. Esse vídeo não é para você. O Barbieri tem feito isso. Uma outra palhaçada que o Barbieri tem feito, por exemplo, é não saber se virar e montar um esquema para fazer esse meio de campo jogar como deveria jogar. Por exemplo, por que Andrei e Jair juntos? Essa é a pergunta que não quer calar. Ah, não, porque o Andrei, né? O Andrei... Não é possível que o Barbieri não está vendo que o Andrei está sendo prejudicado. E está prejudicando o time. Por que tirar o Rodrigo? São coisas que a gente não entende. E que vinham já da herança do modelo associativo. Jogadores saírem do time misteriosamente. O time piorar. E os treinadores ficarem nas coletivas falando que está bom, que está não sei o quê. O que mudou? Barbieri tem que melhorar isso aí. Uma outra coisa também aqui. Ô Barbieri. Peça um atacante. Pelo amor de Deus. Eu gosto do Pedro Raul. Mas a gente tinha Germancano. Pelo amor de Deus, cara. A gente tinha Germancano. Que agora ali, eu estava vendo o jogo do Fluminense. Já guardou um gol. E se eu entrar agora de novo aqui para ver, até o momento que eu estou vendo aqui. Vai guardar mais um ou dois. No volta redonda do Lelê, que ia vir para o Vasco e vai para o Fluminense. Que nova era é essa? Contrate um centroavante, pelo amor de Deus. Vamos parar, Barbieri. Eu vou te criticar, sim. Eu falei que eu só vou elogiar o trabalho do Paulo Brax como diretor ali, executivo, quando o Vasco ganhar um título. Até lá eu vou meter o pau em vocês. Então, Barbieri. Melhora a sua postura aí. Esses caras aí. Vamos parar de ficar falando que o torcedor está errado de cobrar. Vamos parar com isso aí. Porque o torcedor tem que cobrar, sim. Não tem que apanhar calado. Ficar de cabeça baixa. Porque jornalista que está aí ganhando muito dinheiro. Porque youtuber que está aí ganhando muito dinheiro. Está falando que tem que ficar quieto. Beleza? Então, melhora, Barbieri. Então, uma tenência aí. Você já está indo para um caminho aí. Que aqui é Vasco da Gama. Que não é Flamengo aqui. Não é Red Bull. Bragantino. Aqui não é isso, não. Aqui é Vasco da Gama. Beleza? É você que assistiu até aqui. Deixa seu like. Basta se inscreve no canal. Valeu. Até o próximo vídeo.